Muito bem-vindo, mais uma noite de decisão, hoje, Arena Castelão para Ceará e Bolívar. É a quinta rodada da fase de grupos, esse o Grupo C da Copa Comebol Sul-Americana, que ganhou uma importância ainda maior, já que na noite de ontem o Arsenal de Sarandí conseguiu uma vitória importantíssima em Cochabamba em cima do Jorge Wilstermann. Com isso, o time argentino chegou a 8 pontos, enquanto Ceará e Bolívar estão empatados com 6. Independentemente do resultado, tanto Ceará quanto Bolívar, em caso de derrota, não vão ser eliminados na noite de hoje. Mas tem aí um fator complicador na rodada final, lembrando que na última rodada o Ceará visita o time do Jorge Wilstermann, enquanto o Arsenal de Sarandí joga em casa contra o Bolívar. Rola a bola! Bom jogo para você ligado na tela da Comebol TV! Saavedra! Hum, olha só! O William Oliveira derrubou o Argote! Vem o Vina para a bola, quem sabe a cobrança direta! Vina bateu para o gol! Espalma o goleiro! Faz uma boa defesa acordando! Pacheco para o Vina, lançamento na segunda trave e subiu o Gabriel! Olha o toque no meio, o Messias! Incrível! Pegou! Voltou da viva, incrível como essa bola não entrou! O Messias testou para o gol e o Cordano operou um milagre! Adiantou para o meio, daí Lima! Para a grande defesa do Cordano! O Gabriel vai passando lá em cima, Mendoza, Vina, Vina para o Lima! Quem sabe agora Lima bateu com o desvio! Gol do Ceará Lima! Bom segundo tempo para você ligado na tela da Comebol TV! O Fernandes passa, Saavedra ele bate bem de fora, o chute no canto! A bola foi pela linha de fundo! Fez o toque no meio, o corte feito! Voltou! Olha o Vina bateu no canto! Para a defesa do Cordano! Olha a caneta, Saavedra! Richard! Ceará insiste! Opa! Caiu na área! É penalti! Penalti para o Ceará em cima do Vina! Na tranquilidade, vem Vina para a bola! Partiu! Vina bateu! Gol! Gol do Ceará! Faça a festa, Vina! Bom toque no meio, recebeu! Olha o Jorginho para fora! É o que faz! A pita ao árbitro, fim de jogo no Castelão! Dois para o Ceará! Zero para o Bolívar! Mais líder do que nunca!